Olha, o vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como é fácil fazer esse caixote. Olha, olha o trabalho bem bacana, né? Então hoje o passo a passo, simples e objetivo, como fazer o caixote. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 E aí